O Brasil é um dos cinco países do mundo em número de pessoas com Alzheimer. A doença que rouba a memória de idosos tem sido a maior causa de pessoas desaparecidas após os 60 anos de idade. Hoje o jornal Cidade Verde traz algumas sugestões de especialistas de como familiares podem lidar com essa situação. O seu Francisco Loyola tem 79 anos e por duas vezes já desapareceu. O idoso tem Alzheimer e por causa do estágio avançado da doença está cada vez mais esquecido. Ao ponto de muitas vezes não lembrar dos próprios filhos. A esposa conta que a família vive apreensiva com a situação. O último desaparecimento ocorreu na terça-feira pela manhã e ele só foi encontrado na noite desta quarta-feira. Às vezes a gente sai e não sabe se volta, né? Quem está bom do juiz, imagine quem não sabe o que anda fazendo sozinho pelo mundo, né? E a gente se preocupa com isso aí, porque cada vez mais ele está esquecendo, não sabe mais voltar. Não tiver uma pessoa conhecida que pegue ele e venha deixar aqui, ele não volta. De acordo com essa especialista, a doença é caracterizada por diversos sintomas neuropsiquiátricos. Um dos principais é o esquecimento. Além disso, é muito comum que o paciente também apresente alterações comportamentais. Uma doença de Alzheimer é a principal demência, a principal doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença progressiva. E a principal característica é esquecimento. Então o paciente tem um declínio cognitivo, ele começa a esquecer. Mas não só esquecimento, pode ter dificuldade de organização, de planejamento, de orientação, de cálculo e alteração até de comportamento. Ele pode mudar inclusive de jeito. Outras medidas também podem ser adotadas pela família. Entre as principais orientações de especialistas para a família de idosos com Alzheimer está a adoção de uma pulseira, com dados como telefone e endereço. Assim, fica mais fácil para qualquer pessoa fazer contato com a família em caso de desaparecimento. Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Então nós podemos providenciar uma pulseira de identificação, colocar a pulseira. Essa pulseira pode ter um QR Code, por exemplo. A família pode colocar todas as informações nesse QR Code. Também existem alguns outros instrumentos que podem facilmente ser encontrados, né? Alguns instrumentos que se comunicam com o celular. Então existem algumas marcas de tecnologia que tem uma espécie de GPS que você coloca dentro da bolsa, dentro da carteira e você consegue rastrear pelo celular. Além disso, em Teresina, a Polícia Civil mantém uma delegacia de desaparecimento de pessoas, onde os casos são registrados. A especializada funciona no mesmo prédio do DHPP e atende pelos números 86-3211-6682 ou 9-9904-5606. Caso o fato seja registrado fora da capital, a família deve procurar a delegacia mais próxima para registrar um DO. Isso é um drama realmente vivido por muitas famílias.